Você é meu convidado para aproveitar a verdadeira gastronomia aqui da grande Florianópolis, frutos do mar, carnes, diversidade, olha só um buffet super bacana nos feriados e aos domingos. Trabalhamos com o Alacarte durante a semana de segunda a sábado, né? E aqui temos o prato tradicional da casa, o prato cargo-chefe. Já deu água na boca, fala pra nós aí. Sim, esse prato ele vem com diversas variedades de frutos do mar nesse prato. Vem o camarão à milanesa, camarãozinho fritinho com alho, camarão ao bafo, batatinha frita, marisco à vinagrete, bolinho de siri, peixe, arroz, salada. Pra duas pessoas, um prato excelente. Realmente, nossa, dá água na boca, né? Pessoal, aproveite, vem pra cá, fica às margens da Bersa. Bom, a localização é muito fácil, né? Sim, fica no quilômetro 188, um quilômetro e meio passando a polícia rodoviária, quem vem em sentido da grande Florianópolis, né? E sendo que também trabalhamos com o buffet do frutos do mar, domingos e feriados, um buffet excelente, tá? Com grande variedade de frutos do mar, de 25 a 28 opções de frutos do mar. Vamos atender os nossos clientes com um réveillon, um jantar, com música ao vivo. Então, pra vocês que estão em casa, você já sabe, o pessoal vai atender você num jantar especial pra réveillon. Você pode, sim, reunir a família, convidar o namorado, a namorada. Um momento íntimo e especial de você. É o seu réveillon diferente, preparado por toda a equipe do restaurante Miramar Show. Então, o convite tá feito, você já sabe, qualidade, serviço, atendimento. Então, tá aí o recado, você já sabe, qualidade, atendimento o ano inteiro, peixes, frutos do mar e muito mais. É aqui, restaurante Miramar. Aproveite! Vem pra cá!